Embora liberada para comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ainda falta a Câmara de Regularização do Mercado de Medicamentos definir o valor de cada dose, processo que dura em média três meses. Inicialmente, o medicamento será disponibilizado para a rede particular de laboratórios. Definido o preço, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS vai avaliar se vale a pena incorporar o produto ao sistema público de imunizações. O governo vai avaliar custos efetivos, impactos epidemiológico e orçamentário da incorporação da vacina ao sistema único de saúde. A vacina é indicada para pessoas entre 9 e 45 anos e protege contra os quatro tipos de vírus da dengue. A promessa do fabricante é de proteção de 93% contra casos da doença, redução de 80% das internações. O medicamento deve começar a ser vendido no país no primeiro semestre de 2016 e a capacidade de produção do laboratório é de 100 milhões de doses por ano. O imunizante deve ser aplicado em três doses com intervalos de seis meses. A vacina tem eficácia a partir da primeira dose, protegendo em torno de 70% dos imunizados. No começo deste mês, o México foi o primeiro país a registrar a vacina contra a dengue. Por enquanto, a única registrada no mundo. Em seguida, o produto teve liberação na Filipinas. O Brasil é o terceiro país a ter o registro do imunizante. O desenvolvimento clínico do produto envolveu mais de 20 estudos e mais de 40 mil participantes entre crianças, adolescentes e adultos em 15 países. Dados do Ministério da Saúde mostram que até a primeira semana de dezembro, 839 pessoas morreram em decorrência da dengue. Um aumento de 80% em relação a 2014. Música Música Música